Eu sei que muitos de vocês querem gameplays aqui no canal, pois bem, hoje eles tragam o gameplay do Leopard 2 Panzer Batalha. Esse tanque é muito querido por mim porque foi o meu primeiro tanque de pacote que eu comprei no jogo e é de longe um dos meus tanques favoritos aqui no Top Tier. Eu ia trazer gameplay de outros tanques aqui nesse mesmo vídeo, mas eu pensei em fazer vídeos mais curtos focados em gameplay. Eu acho que vai render muito mais conteúdo se eu colocar menos tempo de vídeo nas gameplays e mais frequência de vídeos de gameplays. Então eu acho que vai ser muito mais produtivo aí pra vocês, mas se vocês quiserem um pouco mais de partidas no mesmo vídeo vocês me falam aí, deixem aqui nos comentários que eu posso estar trazendo, beleza? Aqui no Leopard 2 PL está em ação, mas pode desconsiderar a presença desse tanque porque eu literalmente só nasci com ele pra morrer mesmo, porque eu não estava nem prestando atenção na partida eu estava com o celular na mão na hora e esse spawn aqui também não facilita, né? Você está de cara com o time inimigo, então é muito fácil você acabar morrendo. E esse avanço aqui, eu quero fazer um avanço direto no centro da cidade porque esse mapa aqui, ele está num spawn na horizontal. Então o foco é você capturar e manter o controle da base inimiga. E a melhor maneira de você fazer isso é entrando na cidade. Se você ficar por fora, entrando pelas beiradas, você pode até conseguir fazer algumas kills mas o que realmente importa é você manter o controle do cap, né? E o cap já foi capturado ali pelo time inimigo, vocês podem ver que já dominaram a linha base. Então alguém precisa tomar iniciativa. Teve um aliado meu que conseguiu chegar ali, só que ele não vai conseguir manter a captura e muito menos conseguir manter o controle daquela posição. Então eu sou o único jogador que de fato vai avançar ali pra ter o controle da base. Então aqui no War Thunder eu vejo que muita gente não toma iniciativa pra ir nos objetivos. Eu vejo que se você não tiver um tanque rápido, decentemente blindado, no top tier você não vai conseguir ter um enrate muito bom. Então é fundamental pra todos vocês que jogam no top tier que se você tem mobilidade, cara, toma iniciativa pra ir no cap toma iniciativa pra flanquear porque eu vejo que a maioria fica todo mundo camperando no fundo do mapa vocês podem ver ali, meu time tá todo ali camperando, cravado no fundo do mapa e o pior, eles não conseguem nem sequer dar suporte porque se vocês repararem muito bem ali, a maioria do time tá morrendo então os caras estão camperando e morrendo e ninguém tem iniciativa pra avançar na base então eu finalmente consegui avançar na base com o meu Leopard 2 e eu vou tentar pressionar aqueles caras que estão ali capturando a base que estão ali mantendo o controle da base eu sei que muitos de vocês já tem uma certa noção de como avançar nesse mapa mas eu estou mostrando aqui a rota que eu costumo fazer pra que vocês tenham em mente como é que funciona ali a entrada na cidade porque não é por qualquer flanco que você pode entrar você não pode entrar pelo meio porque é literalmente onde tá todo mundo mirado você tem que entrar um pouco mais pelas beiradas aqui eu já dei de cara com dois inimigos ao mesmo tempo que foi o Abrus na verdade foi um 3 apareceu o terceiro agora felizmente eles não são muito bons de mira eu acabei eliminando mais um e eu consegui segurar o tiro deles e agora obviamente eu não vou avançar mais porque o cara já tá mirado ali na esquina que eu tô então se eu der a cara é muito provável que ele vai me matar quando eu olho no minimapa eu percebo que já tem outro inimigo ali atrás de mim como vocês puderam ver tinha um cara ali espotado ele já apagou se ele avançasse um pouco mais eu já conseguia matar ele aqui e aqui eu destaco pra vocês a importância de ter um bom headset cara se você tiver um bom headset e colocar um volume decente aí no seu jogo se você tiver uma noção de qual é o motor do inimigo quais são os tipos de motores no jogo você vai conseguir perceber facilmente de qual direção o inimigo tá vindo então é fundamental pra você que tá jogando esse jogo cara invista no áudio do seu jogo porque isso vai fazer total diferença se vocês repararem esse Abrams aí que acabou de dar cara era justamente aquele que tinha sido exportado só que ele acabou apagando e eu só consegui perceber a presença dele por causa do som do motor dele aqui nesse vídeo o meu áudio vai tá um pouco bugado o som do meu motor tá bugado eu não sei porquê mas acabou bugando mas se vocês pararem pra analisar o som do Abrams ele é muito específico é bem alto então dá pra você conseguir notar a presença dele de muita distância e aqui eu já percebi um pouco de ruído na minha esquerda que foi justamente esse CV aí que tava camperando ele foi ajustar o chassi do tanque dele e ele acabou fazendo um pouquinho de som e aí eu já percebi a presença dele eu vi que ele desligou o motor depois mas o fato dele ter acelerado um pouco já fez eu perceber que ele estava ali na minha esquerda então é muito importante cara que você invista no seu áudio é essencial eu também acabei escutando a presença desse Centurion aí eu quase caí no lago como vocês puderam ver mas eu percebo cara que a maioria dos jogadores eles não escutam nada cara é muito importante você escutar nesse jogo eu acho que é mais importante até do que jogos de FPS porque você consegue distinguir o som do motor do inimigo com facilidade se você tem uma certa experiência então dito isso cara eu acabei de capturar a base eu só deixei pra capturar a base agora por quê? porque tinha gente cobrindo a base agora que todo mundo morreu eu posso manter a captura e eu vou recuar pra ficar em paralelo a base eu não posso avançar e nem recuar porque se tiver alguém naquele morro ali vindo na minha direção vai acabar me matando como por exemplo esse Abrams aí que acabou morrendo igual um merda ele tava literalmente numa posição de vantagem porque ele tava acima de mim então se eu avançasse ou recuasse ele ia pegar meu tanque em cheio então é fundamental que você fique parado esperando alguém ir resetar essa base porque como você já capturou a base é certo que o time inimigo vai tentar resetar vai tentar capturar então você pode manter o controle do mapa você não precisa avançar no meu caso eu tô avançando um pouco mais porque o meu time ele tá começando a conquistar terreno e confesso a vocês que eu queria fazer uma nuke então eu tava até com a vontadezinha de matar mais inimigos mas o correto seria eu não avançar mas como meu parceiro de pilotão tava avançado ali em cima ele acabou de morrer mas como ele tava avançado ali em cima já me dá uma certa segurança uma certa tranquilidade de eu ficar aqui nessa posição mais avançada pelo som do motor do CV eu consegui identificar ele de novo nas minhas costas então acabei garantindo mais um kill e agora o meu parceiro de pilotão ele me falou que tinha um inimigo bem aqui em cima então eu avancei em direção em direção a ele porque eu sabia que ele tava distraído ele tava na verdade tentando matar um aliado meu ele tava pingando ali no mapa ele tava mostrando pra mim que tinha um leopage 2 então eu confiei na causa dele avancei só que na hora que eu avancei alguém mandou uma rajada de metralhadora em mim e com certeza foi inimigo e eu acabei olhando pro lado achando que ele ia dar um tiro em mim só que aí eu perdi o foco do leopage felizmente ele não me matou mas infelizmente eu não vou conseguir ter tempo de reload ali pra matar ele né eu até consegui quebrar o canhão ele não ia atirar novamente mas apareceu um clickbait nesse meio tempo e acabou me eliminando cara então aí acabou a partida praticamente porque depois eu fui nascer de boxer e acabei morrendo pra um avião padrão e depois eu nasci de vante pra me vingar só que quando eu nasci de vante já era tarde o time inimigo todo já morreu então praticamente acabou a partida aí mas aqui vocês puderam ter uma noção como é que você avança nesse mapa eu gosto muito de avançar pela cidade avançar em paralelo à base porque aí você consegue avançar pela perpendicular e pegar os caras que estão cravados nas posições então é isso meus amigos eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui nesse vídeo com certeza vai ter mais gameplays aqui então fica ligado considere se inscrever aqui no canal e dar um like no vídeo pra fortalecer beleza? valeu falou falou Vamos lá.